Muito bem, Milton Naves, só pra gente explicar ao torcedor do Atlético que o regime de pré-temporada, concentração, ela foi até quarta-feira, até a estreia. Depois, agora os jogadores já estão no regime normal de temporada, vão pro treino, ontem por exemplo, foram liberados, dormiram em casa e chegaram hoje pro almoço. Então agora tá tendo o almoço, Cidade do Galo, os jogadores vão poder descansar um pouquinho, aquele descanso pós-almoço no hotel e a saída pro Independência, o Galo vai chegar no outro por volta de duas e meia da tarde, pra esse jogo, três horas da tarde no máximo pro jogo das quatro e meia. E hoje quem for a Independência pode ajudar também, pessoas desabrigadas, então quem for ao outro, quiser fazer solidariedade aí ó, roupas, água mineral, materiais de limpeza, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis. Eles podem ser entregues antes da partida ou ali na rua Pitangui ou também na Ismênia Tunis. Vamos falar de outras possibilidades de mercado no Atlético. Atenção, o meio campista, o volante Otávio, ele pode chegar imediatamente. A informação que já trouxemos na Itatiaia ontem, a imprensa francesa destaca, como o jogador está afastado do Bordeaux, há uma possibilidade real dele ser emprestado ao Atlético até o meio do ano. Depois o Galo já tem um pré-contrato pra que ele chegue em definitivo. Então ele viria por empréstimo até o fim de junho. Julho o Atlético assina o contrato definitivo, mas aí já teria o Otávio para a fase de grupos da Libertadores da América, por exemplo, fase finais de Mineiro, Brasileirão. Então é uma possibilidade real de acontecer. Estão trabalhando aí pra que isso aconteça. E há uma possibilidade do Tietê sair antes de maio. Já tem uma sondagem aí para o São Paulo, numa transferência para os Estados Unidos. O São Paulo não vai ficar com o Tietê. A informação de lá é que o São Paulo não tem interesse. E o Galo tem um contrato curto com o Tietê. Só até maio, se vier o Otávio, troca ali uma peça do elenco. O Otávio seria um jogador até para reposição, mais qualidade que o Tietê. O Otávio seria um jogador até para o Tietê.